E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Alcadosh, galera. Vamos para mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu vou trazer para vocês mais um vídeo de GTA 5 Live. Como vocês sabem, galera, eu estou fazendo um guia passo a passo para você ganhar dinheiro para comprar o Submarino que é o Cosatica. E galera, espero que você esteja gostando da série. Se você estiver gostando, se você for novo, seja bem-vindo ao canal também. Deixa aquele like se não for inscrito no canal e vamos que vamos para mais um vídeo. Vou trocar minha tela aqui. Galera, como vocês sabem, no último vídeo eu estava com 826.000, né? 826.000 eu estou ensinando passo a passo como você conseguir dinheiro para comprar o Submarino que seria esse daqui, o Cosatica. Que é a propriedade que vai te dar mais dinheiro no jogo. Então ele custa 2.200.000, 2.200.000, o Cosatica. A gente já está com 826.000. E eu vou trazer, galera, mais um métodozinho aqui para vocês. Um método muito bom e você conseguir mais dinheiro. E é bem fácil de você fazer isso daqui, galera. É bem fácil. Eu trago todos os métodos para vocês que é para poder ajudar vocês, galera. Esse daqui é muito fácil para você pegar com esse carro de rua e você vender, beleza? Então, para você fazer isso aqui, basta você vir nessa localização aqui, ó. Vai ter um semáforo. Qualquer lugar que você estiver do mapa, você precisa vir nessa localização aqui. E, galera, para você vir aqui tem que ser durante a noite. Depois dá 22 horas no horário do jogo. Agora já são 22 horas e 40. Tem que ser 22 horas e 40 no horário do jogo, galera. É pouco dinheiro que vai dar esses carros? É. Mas já vai ajudar a gente a conseguir a nossa grana. Por isso que eu estou trazendo todos os métodos para que você possa fazer. Ou solo ou com o amigo. Você faz do jeito que você quiser. Eu estou fazendo solo. Você pega qualquer carro de rua. Vou pegar esse carrinho velho de rua aqui mesmo. E vamos no local que eu marquei ali no mapa para vocês verem. Eu já trouxe esse método várias vezes, galera. Mas isso aqui é muito bom para quem está iniciando. Com certeza, se você não é iniciante, com certeza você já fez isso daqui. Então, basicamente, isso aqui é muito bom para a galera que está iniciando. Só lembrando a vocês. Esses carros que a gente pega só podem vender a cada 45 minutos. Quando você estiver subindo essa ruinha aqui, ó. É só você vir devagarzinho, ó. Você vai subir devagarzinho. E aqui, galera, vai ter um semáforo. Nesse semáforo é onde vai aparecer o carro. Você vem devagar e vai virando, ó. Vai virando que vai aparecer um carro. Ou na versão azul ou na versão amarela. Vai aparecer um na versão amarela. Eu vou vender. Eu vou vender e a gente vem aqui e a gente pega outro, beleza? Se você chegar aqui, galera, e o carro não estiver, ó. Se você chegar aqui e o carro não estiver. Eu vou explicar bem explicadinho para vocês entenderem. Se você chegar aqui e o carro não estiver no semáforo. Bem aqui eu demonstrei para vocês, ó. No mapa. É só, cara. Você dá a volta aqui nesse quarteirão. Você vem por aqui. Veja o prédio rosa ali. O lilás. Você vem, ó. Desce essa rua. A esquerda. Você pega a esquerda aqui e desce na rua. Você vira aqui na próxima esquerda de novo. Próxima esquerda. E aqui você sobe essa ruinha que eu estava mostrando para vocês. É só você subir aqui que o carro aparece. Pode ser que ele não vai aparecer agora para mim porque eu já peguei um. Mas quando eu vender esse que a gente voltar aqui, a gente consegue pegar outro. Você vem até aqui, ó. Vai virar na câmera. E aí, galera. O carro aparece. Entendeu? Ele não apareceu agora porque eu já estou com esse. Eu vou vender e a gente vem aqui e pega outro. Lembrando a vocês. Só dá para você vender esses carros a cada 45 minutos do horário da vida real. Não no horário do jogo. No horário da vida real. Então, toda vez que você quiser fazer um dinheiro, você pega esses carros. Mas eu aconselho você vender, galera, os carros na versão roxa ou aquele na versão azul. Porque vale mais dinheiro. Esse daqui só vai valer 14 mil. O na versão roxa lá, ele vale 17 mil. Eu vou vender esse daqui para você ver que dá para vender. Tanto dá para você vender, como você pode guardar na sua garagem. Isso aqui é o método que é muito bom para você que está começando, cara. Você que está iniciando... Iniciando. Você que está iniciando, isso aqui é muito bom. Vai te ajudar demais. É pouco? É. É pouca grana, Gadocha? É. Mas em pouco em pouco, galera, a gente consegue. 14 mil 870. Na versão roxa, que é a versão azul, ele vale 17 mil. Então, é melhor você vender na versão azul. Eu vou pegar um carro de rua aqui, galera. Eu vou lá pegar outro para vocês verem que ele vai aparecer de novo. Então, em pouco em pouco, a gente vai conseguindo nossa grana, né? Não precisa você querer conseguir as coisas tudo de uma vez só e querer fazer coisa errada na sua conta. Ah, não... Deixa eu pegar esse carro velho aqui e fazer coisa errada na sua conta, entendeu? Basicamente, é só você fazer esse passo a passo que eu ensino para vocês que você vai conseguir. Pega esse carro aqui e vamos voltar lá. Alertei a polícia. Aí, deu ruim. Bom, galera, consegui despistar a polícia. Vou marcar aqui no mapa o local certinho. É aqui, ó. Despistei a polícia e vamos lá ver se a gente consegue pegar mais um carro, né? Lembrando, se você pegar logo em seguida, você não consegue vender. Mas é só você guardar numa garagem. Ou você fica andando com ele e depois você vai lá e vende. Se você não tiver garagem, na hora que você quiser vender um carro, galera, Só você vir aqui durante a noite, você pega e já vende, entendeu? Então, vamos subir devagarzinho aqui, ó. E vamos ver se vai aparecer outro, né? Vamos virando devagar, igual esse carro fez. Vamos virando, virando, vamos olhando. Aí, ó. Apareceu na versão roxa, galera, ó. Isso aqui vale 17 mil, ó. Esse vale 17 mil, galera. Tá vendo? Isso aqui, ó. E é bem bonito, dá pra você guardar na sua garagem. Se você for guardar na sua garagem pra você mesmo, galera, é só você colocar seguro e rastreador. Se você não quiser... Se você não quiser guardar pra você, é só você colocar... Você... Você, como é que diz? Você... Vende ele, entendeu? Sem colocar seguro nem rastreador. Aí não precisa colocar nem seguro nem rastreador. Bom, galera. Era esse o vídeo que eu ia trazer pra vocês. Se você gostou, deixa aqui o like. Se não for inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Lembrando a você que aqui em cima tem mais um videozinho se você quiser assistir. E aqui também tem o logo do nosso canal. É só você clicar no logo do nosso canal. E você se inscreve no canal e dá aquela força que a gente está quase chegando a 100 mil seguidores. Beleza? E eu conto com o seu apoio. Muito obrigado. Agradeço. E até o próximo.